Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos pra você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre René Descartes, famoso pela sua frase, Penso, logo existo. O pensador que trouxe a dúvida metódica. Por quê? Então, o René Descartes, ele é um alemão e vive aí pelo ano 1600. Tem uma educação formada numa escola jesuíta, tem uma formação toda católica, religiosa, a partir da ideia da escolástica, que a gente já viu em outras aulas. E aí O René Descartes E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E René Descartes se debruça em seus estudos tentando validar esta ideia, este pensamento dele de um conhecimento único, de um método único para saber a verdade das coisas. Então ele vive em busca de um método para o conhecimento. O discurso sobre o método, então, ele tenta trabalhar uma ideia de um método bem rigoroso e incontestável, onde ninguém possa contestar esse método ou a eficácia desse método para se conhecer de fato a verdade sobre as coisas. E a partir então daí, ele cria, dentro do discurso do método, ele cria quatro regras. E aí para validar esta ideia dele, este pensamento. Então, no fim das contas, para ele, a verdade é intelectual e se manifesta pela evidência. Então, pela intuição, que é um movimento da alma inato e imediato, não silogístico, e pela dedução a partir das intuições claras e distintas. É a partir daí que ele vai encaixando o conhecimento a respeito do eu e o conhecimento do mundo em si. Então, uma primeira certeza de Descartes é o pensamento. Então, se eu penso, isso quer dizer que eu existo. Então, nós podemos separar o pensamento do corpo. O corpo e o pensamento são duas coisas distintas, são divididas, ou o pensamento só existe porque o corpo existe. Então, essas dúvidas, essas questões, Descartes vai trabalhando no seu método cartesiano e vai trazendo para nós elucidações a respeito dessas ideias, tratando, então, de uma verdade absoluta, uma verdade única que possa ser incontestável e que não se possa mais, então, criar aspectos para que não se entenda essa ideia do conhecimento. Porém, para Descartes, a dúvida funciona o método. É através da dúvida que ele vai trabalhando o método para fazer acontecer, então, essa teoria, toda essa ideia dele a respeito de um conhecimento verdadeiro de fato. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!